Nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou te mostrar um aplicativo pra você ganhar dinheiro clicando. Isso mesmo, gente. Eu já mostrei um aplicativo da mesma empresa, tá? Esse daqui é um novo aplicativo da mesma empresa, de um outro app que eu já mostrei pra vocês e ele está pagando corretamente. É claro que em breve eu vou trazer prova de pagamento pra você desse app lá no meu canal do Jovem Rico Oficial. Caso você não saiba, aqui nesse canal eu mostro novos aplicativos pra vocês, jogo com vocês, também mostro, né, prova de pagamento, só que prova de pagamento mesmo, tá? Eu filtrei todos os aplicativos, só vídeo de aplicativo que está pagando no segundo canal do Jovem Rico Oficial, tá? Então nesse vídeo aqui nós vamos testar esse app e vamos tirar a prova a limpa se ele está pagando ou não. Meu nome é André, eu sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Vamos lá então, gente. Eu vou te apresentar esse aplicativo aqui, bem legal, tá? Eu já estou aqui na tela do meu celular, beleza? Mas antes de tudo, deixa o likezão e se inscreve no canal pra você poder me apoiar. Você se inscrevendo, você não me ajuda, você se ajuda, porque você consegue receber vídeos novos no seu celular só de aplicativo que está pagando, tá? Então não perca essa chance. E é claro, dá uma conferida nisso daqui antes. Tá vendo essa casa aqui, ó? Tá vendendo, tá vendo? Graças a Deus, hoje, eu estava olhando essa casa e refletindo sobre. Hoje, graças a Deus, eu tenho dinheiro pra comprar essa casa. E pensar que há oito meses atrás, eu estava desempregado, endividado, depressivo e sem nenhum real no bolso. Por que eu estou te falando isso? Olha só, eu vou abrir aqui o meu celular e vou mostrar pra você o faturamento que eu tive somente no mês de agosto. 71 mil reais somente no mês de agosto. Ah, ainda tem mais. Olha só isso daqui. 23 mil dólares somente no mês de agosto com uma outra plataforma. Resumindo, mais de 200 mil reais. Quer saber como eu faço isso gratuitamente, sem investir um único real, usando o seu celular, sem aparecer e sem investir o melhor de tudo? No dia 13 de setembro, eu vou fazer uma live, um evento gratuito, te revelando como que eu ganhei um milhão de reais em oito meses, sem um real no bolso e sem aparecer gratuitamente. É sério, se eu fosse você, eu não perderia. Porque nessa live, eu vou te dar um conteúdo que é só você copiar e colar. Se você copiar e colar o que eu vou te ensinar nessa live, eu tenho certeza que, no mínimo, você vai ganhar mais de 10 mil reais. Se eu fosse você, não perderia tempo. Acesse o link que está aqui agora na descrição e faça sua inscrição gratuito. Eu espero você nessa live. Deus abençoe. E aí, vai ficar de fora? Clica no primeiro link da descrição. Vamos lá, gente. O que acontece? Existe esse aplicativo chamado Mimo. Calma, não é esse app que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu sei que vocês já conhecem. É um aplicativo bem famoso e ele está pagando, tá? Ele é um dos que já está pagando. Eu já trouxe prova de pagamento, inclusive, desse app aqui no canal. E aí, eu cliquei aqui, né? Para a gente ver se tem mais aplicativos da empresa. E eles desenvolveram um novo app, que é esse Fruit Spear, tá? E eu vou instalar e jogar com vocês, beleza? O Fruit Spear, lembrando que o download do aplicativo vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. Tranquilo? É isso daí, gente. Quando você entrar na descrição do vídeo, clica no título do vídeo, ele abre a descrição para você. E aí, você vai entrar no segundo link, que é o link do meu blog. E lá tem um artigo explicando melhor o app e tudo mais, tá, gente? Tem algumas avaliações aqui, né? A gente pode ver. Tem algumas pessoas falando que, ó, recebi em oito dias úteis certinho. App realmente paga, né? Só gostaria que arrumasse o check-in diário normal, né? É um excelente aplicativo que cumpre o que promete. Então, tem bastante avaliações positivas, galera. Então, vamos testar aqui com vocês, tá? Lembrando que eu vou, sim, trazer prova de pagamento desse app lá no segundo canal, tá? Então, eu vou abrir aqui Fruit Spear. E como é da mesma empresa da Mimo, eu acho que ele está pagando, tá, gente? Com certeza. Tem 100% de certeza. Vamos lá, então. Eu vou abrir ele, tá? E como que funciona? De cara, ele já vai pedir uma língua. Então, você seleciona aqui, no caso, português, né? E aqui, ele vai mostrar um tutorial. Você clica em próximo. Ele vai te mostrar como que funciona. Clica em play. Depois, você tem que sempre coletar as fichas. E cada vez que você coleta a ficha, você ganha mais dinheiro, tá? Aqui tem as suas maçãs, né? Que a gente consegue coletar. Ali tem, pra você poder participar de premiações. E ali, onde você saca. Aqui mesmo, ele fala, gente, ó. A retirada é processada dentro de 2 a 8 dias úteis, né? Então, eu vou clicar aqui em próximo. E show de bola. Clico de novo aqui em próximo. E beleza, gente. Vamos lá, então, ó. Eu sei que é um monte de tutorial, mas vamos lá. Primeira coisa de tudo que você tem que fazer no aplicativo, pra poder contabilizar e ganhar dinheiro, é clicar aqui em cima nesse homenzinho e criar uma conta ou com o seu Facebook ou com o seu e-mail. Eu vou clicar com o meu Facebook, que é mais rápido, né? Mais fácil, né, gente? Olha só. Vamos abrir, pessoal. Beleza. Vamos ver. Se a gente já entrou. Show de bola. Já apareceu. Aqui ele já vai pedir de cara pra colocar um código de referência. Se você quiser, você pode colocar o meu código, tá? Pra você poder já começar com o bônus. Ó. Beleza. Ganhei mil maçãzinhas. Cliquei em claim e show de bola. Tá, gente? Como é que funciona, então? Olha só. Eu vou clicar aqui em toque, aqui no meio. E aqui nós temos que acertar a flecha na maçã. Vamos tentar acertar? Acertei na maçã. Então eu ganhei mais duas maçãs. Aí eu tenho que ir subindo de nível. Até aparecer as fichinhas de dinheiro pra gente. Beleza? Eu não posso... Acertei na fichinha. Beleza? Já ganhei um dinheirinho ali, um ponto, né? Que no caso a gente vai trocar por dinheiro de novo. Cara, eu sou muito ruim nesses jogos, galerinha. Vamos ver, vamos ver, pessoal. Ó, beleza. Tamo quase. Show de bola. Passei de nível. Acertei a maçã. Ele vai dificultando aqui pra gente, hein? Mas eu acho que a gente vai conseguir. Vamos ver. Ó. Perdi. Beleza. Porque eu acertei na outra flecha. Aí eu posso voltar. Beleza? Eu posso voltar aqui, ó. Vamos tentar. Errei. Errei. Mas eu quero pegar esse dinheirinho. Peguei mais um. Vamos tentar pegar aquele ali do lado. Ah, perdi, galera. Perdi. Vou fazer de novo, tá? E aí você vai jogando. Aí ele vai pedir pra você assistir um anúncio, né? Normal. E tudo mais. Basicamente isso, tá, gente? Olha só. Então, aqui eu posso voltar. Deixa eu perder aqui de propósito. Vamos ver se a gente consegue voltar. Beleza. Eu vou... Acho que eu tenho que subir de nível primeiro, né? Ah, caramba. Quase que eu acertei aquele dinheirinho. Vamos ver se eu pego, pessoal. Peguei. Beleza. Então, você vai ter que acumular pontos, ó. Perdi. Beleza? Então, eu vou voltar aqui pra você ver na página inicial. O que que acontece, pessoal? Aqui em cima, nós temos uma maçãzinha. E a gente consegue comprar mais lâminas, tá? É um joguinho mesmo, beleza? Aí você consegue comprar mais lâminas pra poder tá sacando. Aqui tem a maçã aqui em cima também, ó. Opa. Vamos voltar aqui, tá? E aí, cada flecha, né? Custa uma maçã. E aí você pode adquirir mais maçã assistindo anúncios, né? Compartilhando também, tudo mais. Ou, no caso, jogando, né? Então, eu vou voltar aqui, gente. Aqui nós temos jackspot. O que que é isso? Isso daqui é uma roleta. Então, eu posso rodar a roleta também e ganhar várias coisas. Olha só que legal. Então, além de você ficar clicando, você pode rodar roletas. Gente, olha só. É bem bacana. É como eu falo, gente. Esses aplicativos... Ó, ganhei 50 pontos. Esses aplicativos aqui, galera, você não vai ficar rico. Você não vai ganhar 5, 10 mil reais por mês, tá? Isso daqui você vai ganhar 50 reais, 100 reais e por aí vai, tá? Agora, se você quer algo que se sustente a longo prazo, algo que você vai conseguir ganhar 5 mil por mês, 10 mil por mês, eu recomendo você assistir minha live no dia 13 de setembro, que eu vou deixar o link aqui na descrição, onde eu vou te mostrar um método, que é só você copiar e colar pra ter resultados. Também vou te mostrar como que eu faço 100 mil reais, bem mais do que 100 mil reais, todos os meses, usando apenas o meu celular, tá, gente? Vamos lá, então. Bom, como que saca, então, jovem? Beleza. Aqui nós temos o dinheirinho aqui em cima, você vai clicar. E aqui, o saque mínimo é 2 dólares pra 10 mil pontos. Então, com 10 mil pontos, você saca 2 dólares. Com 20 mil pontos, você saca 4 dólares. E com 100 mil pontos, você saca o máximo, que é 20 dólares. Aqui nesse campo, você coloca o seu PayPal, seu e-mail do PayPal aqui em cima. Por exemplo, né, arroba de e-mail.com, tá bom? E aí você coloca, e aí ele, quando você atingir o saque mínimo, você clica em Withdrawal, e aí ele já vai sacar pra você no seu PayPal, tá, gente? 2 dólares hoje, se eu não me engano, vai dar na base aí de quase 20 reais, tá? 5 dólares dá 25, 2 dólares deve dar quase 20 reais pra saque mínimo. Saque máximo 20 reais aqui, dá muito mais do que 80 reais, tá, gente? Ainda mais com a contação do dólar hoje. Então, aplicativo bem legal, você vai ganhar dinheiro jogando, isso mesmo, pessoal. Então, você vai ficar jogando ali, clicando, né, pra ser mais exato, e vai tá ganhando dinheiro. Eu achei bem legal tá mostrando pra vocês, porque ele é da mesma desenvolvedora do Mimo. Ó, se eu vim aqui, o desenvolvedor do aplicativo é o mesmo do Mimo. Eu já mostrei o Mimo, ele bombou uma época aí, né, no YouTube, e muita gente tá ganhando dinheiro com esse app. Então, com certeza ele vai pagar a gente, tá? Em breve, eu vou trazer a prova de pagamento pra vocês. Então é isso daí, lembrando que o link pra download tá na descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.